E se é o GFDC, o alfa do Mandela DJ, 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 Venezes Abrapa do Magalão Esse é o DJ Arrana Mais brabo, da tropa Say you love me, say you love me But you never said so big Yeah, yeah You'll be crying, slowly dying And when I decide to leave E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito O que chama atenção e o que te impressiona Vê seu live e o mind hot Que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca Com ele tem o contrato vitalício O lacoteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguida No cenário de guerra eu vou de labirinto O lacoteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguida No cenário de guerra eu vou de labirinto De labirinto De labirinto Levanta a mão e faz o L L de lacote Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde